Olá, trailerandos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver os top 10 canais que a gente mais curte assistir quando a gente vê os vídeos do YouTube. Vem com a gente! Muito bem, trailerandos! Vamos então à nossa lista top 10 dos vídeos mais legais que a gente assiste. Bom, em primeiro lugar, deixa eu esclarecer o seguinte. Tem muitos vídeos que a gente assiste, esses são os que a gente mais assiste e eu vou explicando durante o decorrer de cada um deles por que motivo é que a gente gosta deles. Eu separei em 5 vídeos, 5 canais internacionais e 5 canais nacionais. Hoje vai trailerandos, vamos então ao top 10, os 10 canais mais assistidos pela gente. Eles estão numa ordem qualquer, aleatória, eu só dividi em 5 canais internacionais, estrangeiros e 5 canais nacionais. A gente tem outros que a gente assiste também, tem muitos outros que a gente conhece mas eu separei 5 e 5 para mostrar para vocês. Quem não conhece, a gente vai comentando de um puro, ok? Então, o primeiro canal que eu recomendo é o Combi Life. Combi Life é de um casal, o Benjamin e a Lia, eles são ingleses e junto com a cadelinha Alasca, eles viajam pelo mundo todo. Já foram, como o nome diz, do Alasca até Ushuaia e agora, no momento, eles estão na África. Eles estão passando lá a quarentena deles, como todo mundo, como todos os canais e eles estão lá meio que parados. Mas o canal deles tem muitos vídeos, é bastante antigo e eu gosto muito por quê? É um canal extremamente bem feito. É o que a gente pode chamar de canal profissional. Eles têm hoje 540 mil inscritos no canal deles e tem de tudo. Eles têm uma rede de apoio, eles têm e-mail que eles mandam para você se você se inscreve para receber, eles têm os vídeos colocados com constância e são vídeos muito bem feitos. Então, eu assisto não só porque eu gosto do conteúdo, não só porque eu gosto do casal, mas porque eu gosto de aprender técnicas de filmagem, técnicas de posicionamento de câmera, de uso de foco, de uso de coloração, de uso de drone, de música, como eles inserem. É um canal que é um deles, né? Que é uma aula. Então, eu recomendo muito o Combi Life. Lembrando que todos os endereços eu vou deixar nos comentários. O segundo canal, Trent e Ali, com o cachorrinho Frank, também é um casal, só que eles têm uma van, não uma Kombi, né? E eles também fizeram aí toda a América do Sul. Eles são americanos. O canal deles tem 213 mil inscritos. E é um outro canal que é muito bem feito, com muitos ângulos de câmera, muitas cenas legais. É um outro canal que eu aprendo bastante, além da simpatia do casal. Atualmente, eles estão lá nos Estados Unidos. Eles conseguiram voltar para passar esse período de quarentena lá na casa, primeiro na casa dos pais dela, pela casa do pai dele, depois, enfim, não sei como é que eles estão atualmente. Mas é um canal que vale a pena vocês darem uma olhada nos vídeos mais antigos e fazer aí uma maratona, porque é um canal que trouxe muito aprendizado também sobre como fazer o vídeo. Além da diversão, eles são um casal muito simpático, muito divertido. E é bem legal assistir. Terceiro canal, Live Everything and Wonder. O nome é tudo isso aí. Deixe tudo e se... enfim, curta a vida numa tradução livre aí do canal Luca e Sara. Eles são dois italianos e viajaram também aí do Alasca até o Ushuaia e estavam voltando pela Argentina quando foram pegos pela pandemia. A Argentina fechou as fronteiras. Eles ficaram presos. Eles estão até agora num camping, sozinhos. Só pra eles. Aquele camping não é lá essas coisas, mas estão sozinhos lá na Argentina. E é um casal muito legal, muito alto astral. O inglês dele é um inglês fácil de entender, bem com sotaque italiano. Eles falam devagar. Então mesmo que você não entenda inglês, assista todos esses canais, porque você acaba aproveitando mesmo as imagens, as sequências, e pode ter esse aprendizado que eu falei, dos ângulos de cana e tal. Mas a Sara e o Luca são pessoas muito legais, muito alto astral. Eles falam português, eles falam espanhol, eles falam inglês, eles falam obviamente o italiano. Eles têm uma camper montada em cima de um caminhonete velho. É uma camper usada. Eles adaptaram tudo. É bem malhado. O negócio deles é muito simples, mas é muito funcional e muito legal. Eles vivem arrumando aquilo, vivem pintando. É um casal que eles dançam, eles pulam, eles fazem, eles dividem com você o dia a dia mesmo deles. É um casal muito simples. Eu já mandei mensagem em português, porque eu vi eles falando em português no vídeo. Eles responderam em português. Então, assim, é muito legal e eu recomendo esse canal para vocês aí. Outro canal é o Less Junk, More Journey, ou seja, menos lixo e mais viagens. É um casal que tem atualmente dois filhos, uma loirinha menina, sapeca, lindinha e um neném que nasceu há pouco tempo. Eles começaram viajando a bordo de um Airstream, um trailer vintage reformado e com o qual eles passaram muitas aventuras. São americanos, viajaram, viajam pelos Estados Unidos todos. Depois, a moça engravidou, eles tiveram o neném e eles compraram agora um quinta roda maior para poder ter mais espaço e tal. É um vídeo também, é um canal cujos vídeos são muito bons tecnicamente. É uma família, então, uma família americana. Esse dia a dia da família americana eu acho bem interessante. É um trailer, né? E os ângulos de câmera, o uso da câmera lenta também é muito bem feito. Os americanos de uma maneira geral, os estrangeiros ingleses, todos esses canais, eles são verdadeiras aulas e por isso que eu curto muito esse canal. O canal Wonderhoof do casal Taylor e Shannon é um canal novo, eles têm 300 e poucos inscritos apenas, mas eu tenho certeza que é um canal que vai bombar. Eles agora estão meio parados por causa dessa quarentena. Eles têm poucos vídeos, mas os vídeos são de extrema qualidade, talvez o melhor de todos eles, na linguagem cinematográfica, no quesito linguagem cinematográfica, linguagem de vídeo. Então, vale a pena você dar uma olhada nos vídeos, em pelo menos três ou quatro vídeos, os mais recentes aí. E eles focam nos passeios. Agora, esse último que eu assisti foi sobre a compra do motorhome deles, um ônibus velho, que eles compraram e adaptaram. mas é digno de Hollywood. É uma técnica impecável, a montagem, os efeitos, o movimento de câmera, as músicas usadas. Esse é um show de vídeo que vale a pena. Eu aprendi muito vendo esses caras aí e pretendo, claro que eu me inscrevi no canal. aconselho você, se você curte, se você quer aprimorar as suas montagens, aí os seus vídeos, a se inscrever também. Todos esses canais, todos eles vão ter alguma coisa a apresentar. Esse canal deles, como eu falei, é um canal pequeno. Ele tem mais ou menos dois meses e trezentos e... dez, trezentos e alguma coisa inscritos. Talvez quando você assistir isso tenha um pouco mais. Mas é um canal que vale a pena. Então, pessoal, se vocês estiverem gostando do nosso vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. É, isso aí. Deixa o seu like, deixa um comentário aí se você está curtindo, se você não é inscrito no canal. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum episódio dos trailerandos. E é isso aí, vamos continuar. Muito bem, agora vamos ao Top 5 dos brasileiros, canais nacionais que a gente curte e assiste. Lembrando que a ordem é aleatória, virando o mundo, o canal do Michael e o da Jéssica. É um canal de dois gaúchos que já fizeram toda a parte da América do Sul, do Chuaia, moram, se não me engano, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Fizeram caminhadas, ultimamente eles se isolaram aí num canto do mato aí, estão morando na colombinha deles. E eu gosto muito porque é um canal que mostra realmente como eles são. Não é um canal arquiteiro, não é um canal que mostra coisas para faturar como youtuber. É um canal de gente simples que faz vídeos simples, muito autênticos e eles são muito simpáticos. Por isso que eu gosto muito deles. Eles têm 52 mil inscritos, eles deram uma parada depois que eles voltaram da Argentina, voltaram a trabalhar um pouco para fazer caixa, para dar uma reformada na Kombi, a Xênia Filomena. E agora, quando eles foram sair para uma segunda etapa de viagens, foram pegos pela pandemia. Mas estão lá, filmes e fortes alimentando o canal. É um canal que eu recomendo bastante. Na estrada do Lucas e da Beatriz, com 46 mil inscritos, é um casal de mineiros que vivem em uma Kombi e estão viajando pelo Brasil. Atualmente, eles foram até o Peru. Eu não sei ainda se eles estão lá ou se eles já voltaram. Mas é um casal muito bacana e muito simples também. O que eu gosto nesses canais que a gente assiste com maior frequência, vocês vão notar a linha que une todos eles, é a autenticidade e a simplicidade das pessoas. Não são pessoas que fazem o vídeo para, enfim, para faturar no YouTube ou para dizer que é obrigação deles colocarem aquele vídeo naquele dia porque eles têm que colocar e já deixaram de colocar durante um tempo, voltaram a colocar e eles mostram a vida deles. Ah, vou parar de fumar, dificuldade para de fumar, fazer exercício, dificuldade para fazer exercício, onde eles ficam as roubadas, quando quebra fome, os perrengues, com muita simplicidade, muita autenticidade. Então, o canal Na Estrada é um outro canal que eu recomendo para vocês. Outra é Viver de Mundo do Ica e da Maia. Esse é um casal mais choné, bicho grilo, que mora no Motorhome. Eles moram na Europa, normalmente, viajam toda a Europa de Motorhome. Atualmente, eles estão no Brasil passando a quarentena. Mas, é um casal bastante tranquilo, que passa uma visão de mundo com muita paz, muito sossego. Ela desenha umas mandalas, tem uns cursos de mandala para ganhar dinheiro para sobreviver na estrada. ele tem os afazeres dele lá na internet. Eles têm esse canal também. É um canal bastante bacana. E o que eu acho interessante, além dessa simplicidade, desse modo de vida deles, diferente, é que eles viajam pelas cidades pequenas da Europa, por locais menos turísticos da Europa. E vão mostrando para a gente como é que é uma Europa que a gente nunca ouviu falar ou que a gente não conhece exatamente. Pequenas cidades, pequenos costumes, eles interagem muito com as pessoas, eles procuram se enfronhar no dia a dia e na cultura das comunidades onde eles estão batendo papo. Na Rússia, eles tiveram a União Soviética e lá conseguiram puxar papo sem falar nada. Foi muito legal esse canal. É um canal que eu recomendo também para vocês. Outro canal que tem 95 mil inscritos e a gente segue, eu acho bastante interessante, é a Loira da Kombi. Esse é um canal famosinho, acho que muita gente gosta, tem gente que é... Esse canal eu amo e o deixo, muita gente não gosta por causa da Fran, a Fran e o Osvaldo, a Franciele e o Osvaldo. O jeito meio, como dizia minha avó, meio espeloteado de ser. Mas é um canal que a gente gosta porque eles são muito autênticos também. O Osvaldo é um cara muito simples, muito alegre, ele está sempre bem-humorado, ele está sempre puxando, e ela também. Ela é uma pessoa, a Diana fala, ela é hiperativa, não fica parada em nenhum momento, ela se enfima da Kombi, ela mexe na embreagem, ela abre o motor, ela mexe na suspensão, ela abriu o teto da Kombi, instalou isso, instalou aquilo, mete a mão na graxa mesmo. E esse lado, vamos dizer assim, humano e verdadeiro que a gente nota em alguns vídeos que a gente assiste é que faz a gente continuar assistindo. Ela tem o bordão, Né Osvaldo, toda hora é Né Osvaldo, para cair Né Osvaldo para lá, todo mundo brinca com o Né Osvaldo nos comentários, e é um casal muito simpático que a gente gosta de assistir os vídeos. E por último, o canal Me Leva de Leve, da Júlia e do Douglas, é um casal bastante simples também, que viajaram pela América do Sul dentro de uma dobrô, eles adaptaram, uma dobrô, imagina, uma coisa super apertada, numa van, quando eles fizeram essa viagem, e os vídeos estão lá no canal deles, é um canal relativamente pequeno, perto de todos esses que eu coloquei, eles têm 3.700 inscritos, mas é um canal que também mostra a simplicidade de um casal que com força de vontade, fez, adaptou, adoblou eles mesmos, ficou super bonitinha, super bem decoradinha, e eles fizeram a viagem do sonho deles, e é um canal bastante interessante. Entre os canais todos que a gente assiste, talvez seja o menor, em termos de vídeo, de qualidade técnica, talvez não seja o bam bam bam, aquele que você olha e fala assim, nossa, olha, caprichou, olha o ângulo da câmera, olha que efeito, mas é um canal que passa essa vontade de viajar, essa realização de sonho que também é super legal. Então me leva de leve, é o canal aí último que a gente recomenda para vocês. E aí e aí e aí